Dio e a polêmica capa de Holly Diver. Holly Diver é o álbum de estreia da carreira solo de Ronnie James Dio. Ronnie batizou sua banda simplesmente de Dio, pois já era um nome reconhecido internacionalmente devido sua presença anteriormente em bandas consagradas do rock, como Rainbow e Black Sabbath. A ilustração da capa do álbum foi feita pelo desenhista Randy Barrett, e apesar de não ser tão agressiva visualmente, especialmente quando o assunto é heavy metal, a imagem de uma espécie de demônio afogando um padre acorrentado em um mar revolto causou muita polêmica e controvérsias na época. A gravadora tentou alertar Dio para não surgir supostos problemas, principalmente com a Igreja Católica, mas o nosso rei do chifrinho disse que as aparências enganam e que a ideia era reverter a questão de como é que você tem um monstro afogando um padre? Para como você sabe que não é um padre afogando um monstro? Ironicamente afirmou que gosta de pensar que estava certo sobre quem colocou na água. Essa figura demoníaca virou o mascote da banda, tendo o nome de Murray, e apareceria em ilustrações posteriores da banda. E aí E aí E aí Obrigado.